Hoje é dia de rock aqui na Litoral, com o Rússi. O pessoal, Patrícia Livre, Martins. Já incorporou a Gíria Capixaba, né? Já! E o Cari... Não tem ninguém no meu live. E a gente tá entrando. Olha lá. Uma pessoa. Doze. A gente tá aqui na capital, Vitória, mas falando pra quatro emissoras, cobrindo o Espírito Santo inteiro. Uau! Paral Norte, Noroeste, Sul, pegando o Pedacinho, a Bahia, Minas e Rio de Janeiro também. Olha! Olha! Você tem uma cara muito legal. Sua voz é muito bonita. Você tem um jeito legal. Gostei de você. Sua voz é bonita, hein? Ele ficou bem grande. Ele ficou bem grande. Eu sou muito tímido. Tem nome? Oh! Ele é desumidinho. Oi, Sol! Oi! 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 Edson Guidon. É o Avata. A adicção mais perfeita do seu pai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 15 anos, é isso mesmo? 15 anos. 15 anos pra 16. É, 13 anos separadas, é. Que confuso, né? É, muito confuso. Desculpa. Doze de separação. A gente coloca a matemática aí. A gente tá aqui no fundo. Eu coloco aqui Bailando, que é um novo trabalho do Rui. Sim! Olha elas, que lindas! É! Ó! Essa é a melhor parte. Gente, vamos responder a pergunta. É, tá bom. A gente tá empolgando. Vamos responder, pelo amor de Deus. A gente respondeu. Aí ele falou pra gente olhar o clipe. É! Nós ficamos no clipe aqui! É! É! Ficamos lindas! Pô! Rebolane! Viva no Instagram da LitoralFM, arroba LitoralFM. Pode mandar a tua mensagem, comentário. Pode mandar o quê? Tua mensagem. Dê o comentário, que a gente pode ler aqui pra ela. E, é... Vamos bater um papo, né? Com ela agora. Diga que esse é o objetivo. É... Tem um papo novo, que é um filme do Pedro Coelho, viu? Tem! Já voltaram aqui em filme, já chegando mesmo. Entendeu? Nossa, o primeiro show tinha até um cabelo! Um cabelo, né? Depois de 15 anos, tá surpresado. Ele falou, vamos colocar o cabelo! Vamos fazer chover! Que chuva! Que anjo! 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 Bem musculoso! Tem um monte de fãs aqui na Rede Caseira. Eles viram. Tem! Ali, eles ali, ó. Uhuuu! Que fofo! Que fofo! É uma pirralhada! É uma pirralhada! Essas meninas aqui, meninas, eram filhas! Não, eles só tem cara! É igual a gente! Eles não são pirralhada, não! Eles foram! Mas, ó. Agora é sério! Falando sobre o Pedro Coelho, voltando sobre o Pedro Coelho. Na verdade, a gente... O Rouge, essa volta nossa, tá uma loucura, assim, porque parece que o tempo não parou. Pelo contrário, parece que a gente volta sendo tão queridas, assim, com um projeto tão forte, assim. Tanto é que a gente fez a trilha pro Pedro Coelho. Fizemos o primeiro show que foi sucesso lá em São Paulo e no Rio. Depois disso, a gente teve o convite da Sony pra assinar com a Sony. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido e de maneira muito linda, assim. A gente tá tentando assimilar tudo, mas estamos muito felizes. O que que tem pra falar do Pedro Coelho? Que a gente cantou em três músicas! Fica esse negócio aqui na minha cara, menina! Você não é você que tá falando? Três músicas! Cantamos três músicas! Três músicas nós cantamos! Ah, e o filme é um clipe! E o filme é muito legal, cara! É bem divertido, né, você? É muito bonitinho! É muito lindo! A gente interagindo com os coelhinhos, é uma mistura com a animação. Foi pro fim! Sim, sim! Confia em mim! Confia em mim! Você tem, hein? Eba! Ah, é muito legal! Muito legal! E a música tem a ver um pouco com a volta, né, de você? Tem tudo a ver com o Ruge, né? É, a letra diz muito sobre a gente, né? E a história do filme também, então ficou bem legal. Você pode se assustar Às vezes se machucar E se o muro você pular Seu coração começa logo a disparar Não tem como ele acalmar Tão difícil de controlar essa emoção Podemos não entender O que a vida quer nos desejar Legal pode deitar nessas cenouras Olha aí! Olha aí! Eu quero dar tchau! Mas eu tô self com o coelho que não existe! Ela vai lá! Fica aí! Fica pra frente! Fica pra frente! Fica pra frente! Boca pra frente! Assista, gente! Assiste, gente! Que horas que é? Que horas? Olha, agora não vai ser. Aqui na rua do Litoral é feio e você vai ver. Ô, tem que ver. Eu tô te aburrindo. É bom de hoje em dia. A gente vai postar na página da Litoral. A gente vai postar o clipe. E aí vocês vão ver elas interagindo. É isso que eu ia falar. Porque a gente tá numa rádio. E graças a Deus. Tem oportunidade de estar exibido ao vivo e tá mostrando tudo isso. Porque eu tava narrando a falta do coelho que o povo tá em casa ouvindo. Desculpa. Desculpa. Já assistiu as redes sociais no Instagram. A roupa Litoral FM também. Nosso Facebook. Que é o arropa Litoral FM também. Hoje não dá aqui hoje à toa. Hoje nem um show. Nem uma volta no show. Arena? Qual arena? É, a Patrícia. Eu tava olhando lá, gente. Não, espaço Patrick Ribeiro. Hoje, às 21h30. No shopping Vila Velha. No shopping Vila Velha. Em Vila Velha. Espírito. Eu tô procurando a Aline dando tchau pro coelho que não existe, entendeu? Por isso. É que a música vai passar. Ela se opa daí. Toca aí no... Apesar que a gente foi juntar as noquilo. Tem coelho... Ah, se forçaram? Priscila, Shirley, Geni. Pede pras meninas mandar um beijo porque somos fãs dela. Um beijo pra Priscila, Shirley e Geni. Beijo. Beijo. Viajando até assim, abril já tá lotado. Você tem show dia 13 em Manaus, 14 de abril em Belém, dia 21 em São José dos Campos. Isso! Tem muito mais. Eu também não lembro. Dia 30 em algum lugar? A partir das 11? 21h30. A partir das 21h30. O show começa às 11h. O show começa às 11h. É, que o espaço abre às 21h30. É pra chegar, se acomodar, encontrar um bom lugar, pegar o seu drink. Um bomboy. Tem música lá. Tem música pra dançar. Tem DJ? Tem. Tem espaço open bar também. Tem espaço open bar. Tem espaço open bar. Tem um bar no open bar. Oba! E até porque fica dentro do shopping, então tem toda a comodidade, estacionamento tranquilo. Dá pra fazer compras no shopping antes. Dá pra jantar. Fazer compras, jantar, beber. Esperar, Rui. E tem um escutinho. E dá pra ver. Uma outra pergunta. Tem projeto novo chegando, o DVD, TV, alguma coisa. Que a galera pergunta demais. É. Nós temos uma parceria maravilhosa com a Sony Music. Sony Pictures também. É, pra falar aqui. No Mickey. Nós temos uma parceria maravilhosa, né? Com a Sony Music. Essa semana. Temos tido reuniões pra planejar o lançamento. Que tipo de música nós queremos trazer pro nosso público. Qual é a realidade do mercado no nosso público hoje? Qual é a realidade do Rouge? Tudo isso tá sendo colocado em pauta. E... E... E o nosso compromisso, desejo e vontade de trazer música de qualidade, um pop de qualidade. E entender o que o pop é hoje também. Muita coisa mudou. e nós trouxemos no passado muita música de fora, né? Música internacional. E atualmente nós temos novos talentos no Brasil. A brasilidade tem o pop e uma característica diferente. Então a gente tá aprendendo, se reinventando, redescobrindo e tem muita coisa boa aí pra fazer. Fantine, você já também teve experiência fora do Brasil e em outros... Sim, sim. Eu moro fora ainda. Moro na Holanda e venho só pra fazer esse trabalho. E... Tô lá há 10 anos na Holanda. Participei do Voice of Holland. É isso que você tá se referindo? Isso é o tipo o The Voice daqui? É o The Voice. O formato The Voice é holandês. Foi criado lá. Sim, na Holanda? Isso, sim. O original, o formato original holandês. E eu tava no meio da minha separação. Decidi... Eu fui pra Holanda pra ser mãe e me dedicar à maternidade totalmente. E quando eu me separei do pai dela, eu quis ser uma mulher independente e continuar morando na Holanda. Por isso eu decidi bater na porta e dizer pro mercado da música lá, ó, tô aqui. Mas quem agiu foi o Brasil. Eu fiquei passada. O Brasil ficou numa torcida maravilhosa. E por isso que eu cantei metade em português. me inspirou a compor um pouquinho. E tá, tá, tá no... Tem no YouTube. Quem quiser assistir tem no iTunes também os singles que saíram. Bem legal. Aqui no nosso estúdio...